Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho. Muito obrigado. Nos próximos capítulos de Espelho da Vida, Isabel, Aline e Moraes, conseguirá entrar no espelho usado por Cris, Vitória Estrada, para fazer as viagens no tempo. Tudo começará quando Adelan for a antiga mansão de Julia Castelo e flagrar sua rival indo para o passado. A vilã ficará chocada com a cena, mas, logo em seguida, acabará expulsa pela guardiã, Susana Faini, e não conseguirá investigar a fundo a história. Determinada a descobrir tudo sobre o segredo de Cris, Isabel voltará ao local e repetirá os movimentos de Cris diante do objeto. Contudo, não conseguirá se transportar para os anos 1930 e acabará ficando presa no espelho. Desesperada, a jornalista pedirá socorro e chamará por graça, Patrícia Travassos. Ao sentir que a filha precisa de ajuda, ela resolverá rezar. Mais tarde, Isabel finalmente conseguirá retornar ao presente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.